Olá meus amados bom dia a todos que maravilha hein um abraço aí para a galera de elesbão veloso sempre conosco Ribeiro Galhota forte abraço Guaribas um forte abraço lembrando que nós vamos trabalhar mais uma vez a concordância verbal parte 2 tá semana passada conversamos um pouco sobre a concordância verbal e hoje daremos continuidade tá legal então eu quero a participação de vocês trouxe muitas questões para serem respondidas aquilo que a gente não conseguir responder porque não vamos ter tempo para isso né vocês vão responder aí sozinhos e depois vão conferir o primeiro gabarito tá legal então quero a participação de vocês eu sou o professor Fernando Santos professor da primeira série do ensino médio canal educação na aula de hoje análise linguística né iremos trabalhar o conteúdo concordância verbal parte 2 então quero vocês aqui comigo hein podem mandar as dúvidas todas todas nós estamos aqui exatamente para é fechar né este conteúdo assim com chave de ouro então eu preciso da 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 participação de vocês já vou começando aqui colocando o nosso objeto de conhecimento né que é o uso de de recursos linguísticos e muito semióticos com efeito de sentido né evidenciando a concordância verbal empregar é o objetivo que nós queremos para você né que você empregue regras de concordância verbal nos gêneros da esfera pública na produção de textos escritos e claro fazer questões aqui tá muito bem aí eu aproveito e coloco mais algumas frases para vocês você consegue achar os erros caso haja nas manchetes de jornal a seguir olha aí vamos ver se você consegue presta atenção né eu já coloquei esse daí eu quero saber se vocês conseguem ver lembrando que a concordância verbal né ocorre né da harmonia entre o verbo e o seu sujeito é necessário que você saiba quem é o sujeito da oração para depois é verificar se o verbo está em consonância com o seu sujeito olha aí ó até 50 por cento dos alimentos vai para o lixo peraí o que é que vai para o lixo o que vai para o lixo a o que vai para o lixo é isso daqui ó eu vou eu vou eu vou colocar um marca texto 50 por cento dos alimentos quando você tem um numeral percentual seguido de um determinante você vai flexionar o verbo concordando com esse numeral percentual ou então com o determinante do numeral percentual bem se eu concordar com 50 por cento eu vou utilizar vão se eu concordar com alimentos que é o determinante teria que ser vão também então aqui eu tenho um problema sério eu tenho um problema sério até 50 por cento dos alimentos vão para o lixo a onu é que diz isso daí então eu teria um problema aí olha outro jornal aqui uma manchete vamos ver se o jornal do brasil né utilizou tudo com perfeição a nova terapia traz esperanças a todos aqueles que morrem de câncer a cada ano aí eu não tenho um problema nenhum porque eu vou fazer a pergunta para o verbo quem é que traz esperanças quem é é a nova terapia perfeita concordância esse que é um pronome relativo a regra diz o seguinte o verbo tendo como sujeito o pronome relativo que o verbo deverá concordar com o antecedente do que e quem é o antecedente do que todos aqueles todos os então todos os morrem perfeito aqui tá tudo lindo a nova terapia assim peraí deixa eu olhar se tem quanto a concordância verbal eu tô analisando a concordância verbal está perfeita eu vou olhar o sentido a nova terapia traz esperanças a todos que morrem ah é o problema aqui não é de concordância o problema é de sentido para o verbo morrer né porque se a pessoa já 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 morre de câncer né então não há que ter esperança muito bem lembrado aqui pelo nosso diretor assistente né rapaz olha só e o preocupado só com a flexão do verbo não analisei o sentido como o nosso estudo é efeito de sentido para concordância eu tenho um problema com sentido aí na frase tá ah muito bem a concordância ok mas o sentido o sentido fora de rumo né eu tenho um problema com relação ao sentido o aspecto semântico né pronto pronto eh vamos analisar a vítima foi estrangulada a golpes de facão peraí estrangulada né com facão aí não dá né turminha né a vítima foi estrangulada a golpes de facão né olha olha o sentido quanta concordância essa essa frase aí é igual praticamente a anterior não tem problema nenhum é com relação a concordância do verbo o problema é o sentido que foi atribuído aí né maelson bom dia para você olha aí maelson pediu um bom dia está o bom dia maelson bom dia bom dia bom dia bom dia sábado pronto aqui é outro problema o estrangulamento com o facão muito bem relações de detalhes sobre tortura de Dilma intriga Brasil diz New York Times bem aí qual é o problema que o nenenzinho vai verificar mesmo nessa questão ai né viu famoso we'll né Se você destacar o verbo, o verbo intrigar, intriga o Brasil. O que é que intriga o Brasil? São as revelações de detalhes sobre a tortura de Dilma. Se são as revelações, não é intriga, é intrigão. Intrigão. Ok? Ah, Jonário, assim não dá, né, Jonário? Meu amigo Jonário, fecha a boca aí, né? A José N, que está querendo assistir a aula. Tá bom, Jonário? Presta atenção, Jonário! Então, aí eu tenho um problema, né? Não é revelações intriga, não. Revelações intrigam. Perfeito? Perfeito. Redes sociais oferecem vantagens. Bem, eu vou perguntar para vocês, o que é que traz riscos? O que é que traz riscos? O que é? Não são as redes sociais? Elas oferecem vantagens. Né? Elas oferecem vantagem. E elas, as redes sociais, trazem riscos. Este é o problema. Estamos juntos e misturados, José N. Então, aqui, sujeito é redes sociais, oferecem, mas também trazem. Você está pensando o que, doutor? Você acha que os jornais, as manchetes de jornais, todas são bem certinhas? Deveria haver, né? Um revisor lá, né? Deveria haver um revisor. Deveria haver um professor de língua portuguesa para fazer com que todos os textos publicados no jornal tivessem tivessem uma linguagem padronizada. Ok? Então, vamos lá. Vamos juntos. Vamos juntos. Próxima. Concordância. O que é a concordância, turma? O estudo da concordância representa um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos em consonância com as normas da variante padrão da língua. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo ou adjetivo com substantivo pode tornar o seu texto sem ambiguidade. É isso aí. Aí a concordância de um módulo geral. Em se tratando da concordância verbal, o que é que nós teremos? Nós teremos o verbo flexionado em número e pessoa para concordar com o sujeito. Essa harmonia entre verbo e sujeito deve ocorrer. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar aqui. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. O gerente falou com o chefe. Quem é que falou com o chefe? O gerente. Legal. A secretária e suas amigas não compareceram. Aqui eu tenho um sujeito composto, tá, turma? Só vou fazer uma correçãozinha aqui. Vou botar aqui um sujeito composto, tá? O sujeito composto, ele vai exigir o verbo no plural. Principalmente quando ele está anteposto ao verbo. O verbo vai para o plural e concorda com todos os núcleos. Vamos continuar aqui. Leia esse texto aí. Leia o texto. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se rir ou se chora. Bem, vamos lá. É necessário que nós tenhamos o seguinte. Nós temos que ter um posicionamento com relação à produção do nosso texto. Se eu vou produzir o meu texto em uma linguagem totalmente informal, eu não vou me preocupar com os elementos que eu vou empregar no meu texto. Se eles vão estar concordando ou não. Se eu vou utilizar uma palavra mais formal ou menos formal ou totalmente informal. Então quando você diz nunca produzimos nem vendemos até aí nunca produzimos nem vendemos tanto nós estamos usando um grau de formalidade porque nós empregamos o verbo produzir na primeira pessoa do plural tendo como sujeito elíptico o pronome pessoal nós. nós nunca produzimos nem nós vendemos tanto. Só que aí embaixo ele coloca a gente. A gente. A gente não sabe se rir ou se chora. Quanto a concordância está tudo lindo. O problema aí é que lá em cima nós usamos o nós e embaixo nós usamos a gente. olha você só vai usar a gente referindo-se a nós em linguagem mais informal. Seria interessante que nós continuássemos com com o o o nós ficando o texto assim nós nunca produzimos nem vendemos tanto. não sabemos se rimos ou choramos. Agora também tem algo tem algo aí que é incompatível quanto ao sentido. Nós nunca produzimos nem vendemos tanto. ou seja ele está dizendo no primeiro momento que produziu bastante e vendeu bastante e você vai chorar se você produziu muito e vendeu muito não é algo contraditório não o normal seria você falar nós a gente não sabe se rir ou se chora não meu amigo você não vendeu muito você não produziu então ria à vontade então a segunda parte do texto ela não produz o sentido em consonância com o que está no início mas se você abandonar o sentido a concordância está legal no segundo momento em linguagem informal tá bom vamos lá verifique se o cumprimento da regra geral da concordância verbal ocorre neste anúncio ocorre compare os dois períodos do anúncio nunca produzimos nem vendemos tanto a gente não sabe se rir ou se chora eles apresentam mesmo grau de formalidade na linguagem não não na primeira situação a linguagem é é formal e na segunda é informal tá bom pronto aí aparece esse texto fora de si aí do arnaldo antunes e aí turma nesse texto é o seguinte é eu 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 fico louco eu fico fora de si cuidado hein destaque joine joseine eu fico louco eu de primeira pessoa tá legal primeira pessoa eu fico louco eu fico fora de si calma eu opa 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 eu com si eu eu confica eu fica assim eu fica fora de mim eu fico um pouco depois eu saio daqui eu vai embora eu com vai eu fico fora de si o eu com si eu fico oco eu fica bem assim eu fico sem ninguém em mim bem agora vamos analisar aí essa música essa letra de música né do Arnaldo Antunes 1995 ninguém vamos começar logo aí pela imagem que você está visualizando né você percebe aí que não tem uma vamos dizer assim é o a imagem ela está entrecortada né e você não consegue perceber né uma sequência na formação da imagem né e aí e aí o que é que você percebe é a pessoa quando está fora de si porque ele fala logo no primeiro verso eu fico louco uma pessoa louca é uma pessoa que está sem conexão né não há uma concordância não não há é por isso que no segundo verso ele já coloca eu fico fora de si ou seja desconectou a concordância da primeira pessoa quando usou o si que é um elemento de terceira né eu fica assim calma eu primeira pessoa e o fica terceira olha só gente terceira pessoa o fica tá então o estado deste elemento né é é é um estado de loucura e há de certa se aí nós vamos trabalhar concordância verbal né a lógica que se dá é com o sentido que o autor quis atribuir ao título que ele deu fora de si a pessoa que ele instalou que ela está fora de si e se ela está fora de si ela comete loucuras inclusive loucuras com a língua portuguesa aí desconecta tudo ele não casou primeira com primeira segunda com segunda nem terceira com terceira ele casou a primeira com a terceira eu e o si eu fico eu não fico fora de si eu fico fora de mim você entendeu aí não é aí eu coloquei duas questõezinhas pra gente analisar né o que significa ficar fora de si o título da canção é coerente com o seu assunto central é coerente é coerente você deve ter estranhado a falta de concordância entre palavras e termos na letra da música reescrevendo na variedade padrão da língua os verbos que apresentam desvios de concordância como é que ficaria ah professor eu fico fora de mim eu fico fora de mim nessa canção os desvios são intencionais tá bom levando-se em conta que a forma de um texto geralmente está relacionada com o seu contexto que papel tem a concordância ou a falta dela na construção de sentido global da canção diga lá pra mim responda bem pra responder a gente vai fazendo aqui duas questões vamos lá a leitura do poema permite afirmar corretamente que o poeta explora a ideia de que vamos lá o que você acha aí na letra a tem assim buscar a completude do outro conforme atesta a função apelativa reforçando que o eu quando fora de si necessariamente se funde com o outro necessariamente letra B sair de sua criação artística retratando pela função poética a contradição do fazer literário que não atinge o poeta será isso letra C perder a noção de si mesmo e também perder a noção das outras pessoas o que se mostra num poema metalinguístico extravasar o seu sentimento como denuncia a função emotiva reafirmando a situação de desencanto e desengano do poeta e letra E criar literariamente como brincar com as palavras o que se pode comprovar pela função fástica da linguagem e aí José N você marcaria que letra galerinha de Ribeiro Galhota Guaribas Canavieira é lesbão veloso qual é a resposta que eu tenho aí você acha que é a letra C olha vamos lá perder a noção de si mesmo e também perder a noção das outras pessoas o que se mostra num poema metalinguístico perfeito perfeito está vendo aí José Nilda Ferreira José Nilda Ferreira perfeito vamos para a próxima porque eu gostei de vocês hein gostei da resposta vamos lá para construir a ideia de fora de si o poeta vai vale-se de que eu vou disponibilizar aí dois minutinhos para você me responder na tela valendo dois minutinhos aí tchau tchau Obrigado. Ah, é verdade. Obrigado. Volta aí, volto para voltar. Ok, galerinha, vamos lá, hein? E aí? Josenilda, Josenilda Ferreira, vamos juntos. Para construir a ideia de fora de si, o proeta vale-se do uso exagerado do pronome eu, associando-o ao interlocutor em segunda pessoa do singular. B, da variação linguística, sugerindo que ficar fora de si é transmutar-se também em outras pessoas gramaticais. Rapaz, eu gostei da letra B, hein? Muito legal a letra B. Letra C. E letra E. De estruturas paralelísticas que garantem a ideia de oco, embora o poeta se mostre centrado em si mesmo, independentemente dos outros. Não, ele não está centrado nele, até mesmo porque ele utiliza lá uma concordância de um verbo na terceira pessoa com o sujeito na primeira. Eu fica, eu fica, então não há essa coisa centrada. Mas, se você observar a letra B, ela diz assim, Variações linguísticas sugerindo que ficar fora de si é transmutar-se também em outras pessoas gramaticais, né? Ou seja, você está na primeira pessoa e de repente você concorda com o elemento de terceira ou vice-versa, né? Letra B de bola. Letra B de bola. Compreendeu? Josenilda Ferreira. Né? Olha aí, rapaz. É... São José de... Nip... Nipibu? Rapaz, diretamente do Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. Estamos juntos, hein? Forte abraço. Muito bem. José N voltou? Perfeito. Vamos para a próxima, hein? Aí, turma, eu tenho uma regra aí de sujeito composto antes do verbo, né? Normalmente, o verbo vai para o plural para concordar com todos os núcleos do sujeito. Recife e Jaboatão. Né? Os dois aí. São cidades do litoral pernambucano. Perfeito. Né? O verbo concorda exatamente com o sujeito composto. Mas, neste caso, de sujeito composto anteposto a verbo, eu tenho alguns casos, né? Em que eu posso utilizar tanto o singular como o plural. Por exemplo, se os núcleos do sujeito forem palavras sinônimas ou quase sinônimas, né? Se os núcleos forem palavras sinônimas ou quase sinônimas, é possível eu utilizar o verbo no plural ou no singular. A decência e honestidade, veja que decência e honestidade são palavras sinônimas, né? Ou quase sinônimas. E o que que acontece? Eu posso tanto colocar o verbo no singular como no plural. A decência e honestidade são coisas raras. Ou então é coisa rara. É possível. Também, eu poderei ter o singular ou plural, se os núcleos formarem uma gradação de ideias. Uma gradação de ideias. O que que é uma gradação? É uma sequência crescente ou decrescente. Angústia, solidão, falta de companhia, angústia, solidão, falta de companhia. Isso aí é uma gradação, né turma? Levou-o ao suicídio. Eu também poderia escrever, levaram-no ao suicídio. Tá? Muito cuidado. Então, quais são os casos em que eu posso usar o singular ou plural com sujeito composto, anteposto a verbo? Quando os núcleos forem sinônimos, ou então quando eles formarem uma gradação de ideias. Agora, muito cuidado para esse caso aqui, de sujeito composto, né? Em que os núcleos do sujeito composto aparecem resumidos, né? Pelo pronome tudo, nada, ninguém, ou outro do gênero. O que que a gramática diz? Né? A gramática diz o seguinte. Se eu tiver um sujeito composto resumido por um pronome, esse pronome funciona como aposto resumidor. E o verbo não vai concordar, neste caso, com o sujeito composto. O verbo vai concordar com a palavra que resume, que é a palavra ninguém. Então, ninguém faltou. Ninguém faltou. Perfeito? Perfeito. Vamos para a próxima. E o sujeito composto aparecendo depois do verbo, professor? Rapaz, o verbo vai para o plural. Né? Olha só. Olha só aqui. Chegaram, chegaram ao local do crime, os policiais e o delegado. Eles chegaram. Tá aqui o sujeito. Sujeito composto. Aparecendo depois do verbo. Nesse caso, eu joguei o verbo no plural, normal. Olha aqui. Passeavam na rua Antônia, Antônia e Disseu. Aqui é um sujeito. O verbo foi para o plural, concordando com o sujeito. Mas, tanto no primeiro caso, no primeiro exemplo, como no segundo, se eu quisesse, eu poderia colocar o verbo concordando com o núcleo mais próximo. Tá? Então, quem é o núcleo mais próximo no primeiro exemplo? Os policiais. Então, chegaram. Mas, também eu poderia dizer, no segundo exemplo, passeava na rua Antônia e Disseu. Eu concordaria com Antônia, que é o núcleo mais próximo. Olha, nesse caso, o técnico e os jogadores. Quem é o mais próximo, né? O técnico. Então, eu posso fazer essa concordância. Chegou ao estádio o técnico e os jogadores. Perfeito aí, turma? Perfeito. Tranquilidade? Tranquilidade. 100%. Total. Tá? E quando você tem um sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes? Cuidado, ó. Porque eu vou fazer uma escadinha aqui pra você compreender... Opa! Pra você compreender esta regra, tá? Pra você compreender esta regra. Tã, 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 tã... Sem fazer mais escadinha não, meu Deus do céu. Vamos lá, galerinha. Eita, Fernandinho. Escadinha, escadinha. Escadinha, escadinha. Escadinha, escadinha. Escadinha, escadinha. Muito bem. Olha aqui, ó. Primeira pessoa. Segunda, terceira, tá? Muito bem. Sempre o verbo irá para o plural da pessoa mais baixa. Né? Verbo no plural da pessoa mais baixa. Então é o seguinte, preste atenção. Se eu tenho a primeira e a segunda, qual é a mais baixa? É a primeira. Se eu tenho a segunda, se eu tenho a segunda e a terceira, qual é a mais baixa? Se eu tenho a segunda, se eu tenho a segunda e a terceira, qual é a mais baixa? A primeira? É a primeira. É a primeira. É a primeira. Resumindo. Havendo a primeira pessoa, o verbo vai para o plural da primeira. Professor, e se não houver a primeira, se houver só a segunda e a terceira? Bem, você tem duas possibilidades. A melhor, se só a segunda e a terceira, é você colocar o verbo no plural da segunda. Mas a gramática também pré-estabelece que você pode utilizar o verbo no plural da terceira também. É o que está na letra B de bola. Então vamos para a letra A. Quando aparece a primeira pessoa, o verbo vai para o plural. Olha aqui, ó. Paulo, terceira. Eu, primeira. Verbo no plural da primeira. O aluno, terceira. Eu, primeira. Verbo no plural da primeira. Tu e ele. Tu é a segunda. Ele é a terceira. O verbo vai para o plural da segunda. Que é o plural da segunda? Corresponde a vós. Aqui corresponde a nós. Aqui corresponde a nós. Né? O plural da primeira pessoa é nós. O plural da segunda é a vós. Então tu e ele ficareis infelizes. Mas a gramática também diz assim, olha, nenenzinho, você não tem a segunda? Não tem a terceira? Tua amiga? Embora não seja a melhor concordância, mas você pode jogar o verbo no plural da terceira. Isso aí é pela questão da nossa fala no dia a dia. Tu e ela são. Então, o normal seria tu e ela. Então, o normal seria tu e ela sois. Tá bom? A gramática pré-estabelece o verbo no plural da segunda ou da terceira. Pela questão do uso mesmo. Percebeu aí a escadinha? Havendo primeira e segunda, verbo no plural da primeira. Segunda e terceira, verbo no plural da segunda ou no plural da terceira. Pronto, vou andando mais. João e eu farei hora extra hoje. Aí é demais, né não? Aí é demais, galerinha. Como é que eu tenho aqui? Terceira pessoa e o eu primeira. Não dá pra jogar o verbo no singular. Sujeito composto, constituído de pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai para o plural da pessoa predominante. E quem é a pessoa predominante? A mais baixa. Se houver a primeira pessoa, sempre o verbo vai para o plural da primeira. Não havendo a primeira, havendo só a segunda e a terceira, aí você tanto pode jogar o verbo no plural da segunda, que eu acho mais chique, elegante, como também pode usar o verbo no plural da terceira. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, ó. Aqui só são comentários sobre o que a gente acabou de ver. E vamos para mais uma regra. Olha, os núcleos do sujeito ligados pela conjunção ou. Turma, cuidado, hein? Essa conjunção ou, ela pode ter um valor de exclusão. E pode não ter valor de exclusão. Tá? Havendo o valor de exclusão, o que que vai acontecer? O verbo vai concordar com o elemento mais próximo ou vai ficar no singular. Porque veja bem a letra A, ó. Se houver a ideia de exclusão ou de retificação, e aqui eu quero que você tome cuidado com o nome retificação. O que que é retificar? É corrigir. Então se você vai fazer uma correção, a concordância não é com o primeiro elemento que você utilizou. A concordância é com o segundo que corrigiu o primeiro. Tá? Eu falo já já no segundo exemplo pra você. Olha aqui, ó. João ou Pedro será o novo gerente. Implica dizer o seguinte, aqui é exclusão, tá? Aqui é exclusão. Se um for, o outro não será. Por isso que o verbo ficou no singular. Mas no exemplo de baixo, o ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. Esse ou aqui, ele não tem valor de exclusão. Ele está retificando. Então, ele não vai concordar com ladrão. Vai concordar com ladrões. Que é o termo retificador. O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. Se ele retificou, eu concordo é com o cara mais próximo. Entendeu aí, né, galerinha? Diga sim. Diga sim. Professor, e se esse o me der uma ideia de soma? Uma ideia de adição? Aí, nenenzinho, você vai jogar o verbo no plural. Né? Se não houver a ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. A gordura ou o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Aí, eu não estou dizendo que se um for, o outro não será. Eu estou dizendo que os dois são prejudiciais. Tanto a gordura como o sedentarismo. Professor, o que é sedentarismo? É quando você fica na sua casa o tempo todo, só, sem fazer absolutamente nada. Paradão. Não faz uma atividade física. Só come. Só bebe. Come de novo. Bebe. Fica na frente da televisão. Né? Manhã, tarde, noite, domingo, feriado, dia santo. Todo dia. Sem fazer nada. Vai fazer pelo menos uma volta no quarteirão. Vá ver gente. Ok? Isso é sedentarismo. Só comendo. Então, turma, tanto a gordura como o sedentarismo são prejudiciais. Esse ou, ele tem o valor de i. Observa aí. Bote um izinho, um bi aí. A gordura e o sedentarismo são prejudiciais. Perfeito? Perfeito. Lindo? Lindo. Eu vou andar porque, né? É possível também você ter núcleos do sujeito ligados pela preposição com. E aí, preposição, professor. É, rapaz. A preposição também pode ligar o núcleo do sujeito. Se você quiser dar ênfase ao primeiro elemento, você não flexiona o verbo. Deixe o verbo no singular. O verbo só fica no singular quando você quer destacar o primeiro elemento. Por exemplo, o pedreiro com o pintor. Se é o pedreiro com o pintor, e eu não quero destacar o pedreiro, então eu jogo o verbo no plural. O pedreiro com o pintor terminaram o serviço combinado. Os dois terminaram. Professor Marraquinha, embaixo também os dois não terminaram, mas eu quero destacar o primeiro. Aí, quando eu quero destacar o primeiro, o verbo concorda com ele. Nesse caso aí, nós temos várias situações, né? Nesse caso aí, era mais indicado o emprego de vírgula depois de pedreiro e depois de pintor. O pedreiro com o pintor terminou o serviço. E o sujeito seria o pedreiro. E com o pintor seria uma adjunta adverbial de companhia. É como se eu dissesse assim, o pedreiro terminou o serviço combinado, juntamente com o pintor. O pedreiro terminou, junto com o pintor, o serviço combinado. Tá? Então, quando você visualizar núcleos ligados aí pela preposição com, tome cuidado. Porque tanto pode ser plural, mas também pode ser singular, se o primeiro elemento for evidenciado. E claro, ele estando no singular. Existem palavras, nomes próprios, que só são usados no plural. São os substantivos pluralizados. Estados Unidos, Minas Gerais, Andes, os sertões. E aí, nesse caso, você só vai fazer a flexão do verbo no plural, estando presente um artigo plural. Se não tiver artigo plural, o verbo fica no singular. Então, ó. Estados Unidos, não tem artigo, né? Estados Unidos é a maior potência. Mas, se eu disser, as Minas Gerais possuem. Você concorda com o artigo, tá bom? Você concorda com o artigo. Professor, e se eu dissesse Minas Gerais? Minas Gerais possui belezas naturais. Mas, as Minas Gerais possuem. Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Vamos lá. Veja esse texto. Sol, inimigo da visão. A exposição excessiva... Não, eu vou logo fazer o seguinte. Eu vou logo para o enunciado da questão, para ver o que é que o rapaz está querendo logo. Para a gente não ter que ler o texto todo e depois é uma coisa que eu posso fazer sem precisar ler esse texto todo. Explique a concordância do verbo nestas frases em que o sujeito é o pronome relativo o quê? Ao contrário do que ocorre na idade adulta. Olha aqui, ó. Eu vou passar uma barrinha aqui. Esse do, turma. O do é igual a... Daquilo. Daquilo. É o de mais o aquilo. É o de mais o aquilo. Você pode, inclusive, fazer a leitura assim. Ao contrário daquilo que ocorre na idade adulta. Certo? Bem, na aula de hoje eu não falei, mas em aula anterior eu falei para vocês. Que o quê? Né? Pronome relativo. Na função de sujeito. O verbo. Concorda com o antecedente do quê? E quem é o antecedente do quê? É o pronome o. É o aquilo. Ao contrário daquilo o qual ocorre na idade adulta. Ou seja, aquilo ocorre na idade adulta. Todas as vezes que eu tiver o pronome relativo o quê? Na função de sujeito. O verbo vai concordar com o antecedente do quê? Repita comigo. Todas as vezes que eu tiver o pronome relativo o quê? Na função de sujeito. O verbo vai concordar com o antecedente do quê? No segundo caso. Pode levar ao ressecamento dessa membrana transparente. Que cobre a parte branca do olho. Esse quê, ele retoma quem? A membrana transparente. Esse quê é o pronome relativo. Se você puser membrana... Mem... Brana... Transparente. No lugar do quê? Na segunda oração. Ficaria assim. Membrana transparente cobre a parte branca do olho. Ora, qual é a função? É de sujeito. O que é que a gramática diz? Pronome relativo na função de sujeito. O verbo concorda... Com o antecedente do pronome quê? E quem é o antecedente? Membrana transparente. Perfeito? Olha aí. Nem precisei ir ao texto, né? E aí, pra gente fechar praticamente... Às vezes eu tenho o sujeito representado por uma oração. Né? Então, essa oração, eu vou poder trocar pelo pronome isso, tá? Eu vou poder trocar pelo pronome isso. Todas as vezes. Isso ainda falta. Isso não adianta. Consegue ver? Né? Ainda falta isso. Não adianta isso. Isso não adianta. Sujeito. Se o isso é sujeito, é por isso que o verbo está no singular. Falta e adianta. Falta e adianta. Isso não adianta. Isso ainda falta. Beleza? Tranquilo. Né? Correr e caminhar é um ótimo exercício. O verbo, né? Constituído por infinitivos. Se eles estiverem determinados por artigo, o verbo vai para o plural. Mas se não, o verbo fica no singular. Né? Singular e plural. Né, turma? Singular e plural. Correr e caminhar é... O cantar e o dançar divertem. Bem, o tempo não vai nos permitir falar do se hoje, tá bom? Então vamos treinar só um pouco aqui, tá? Eu vou colocar pronto. Essa questão aqui para a gente treinar. Vamos juntos? No tempo que nos resta. A maioria das receitas ensinadas, leva ou levam? Já vimos, né? Que eu posso concordar com a maioria ou com o determinante. Então pode ser leva, mas também pode ser levam. As duas são possíveis. O leva concorda com a maioria e o levam concorda com o determinante da palavra coletiva. Ainda cabe ou cabem dois litros? É o que cabe. O que é que cabe? Dois litros. Dois litros de água cabem. O sujeito é dois litros de água. Ainda pode ou podem ocorrer situações? Bem, situações como esta ainda podem ocorrer. Ainda podem ocorrer. Alagoas. Ah, Alagoas é minha terra. Veja que é uma palavra pluralizada. Sem artigo, eu não vou utilizar o plural, já que não tem artigo. Apenas 2% da turma, aqui eu posso concordar com 2% ou com turma. Concorda. Ou concordam. Tá bom? O concordam, concorda com 2%. E o concorda, concorda com turma. Aí está. Tá legal, turma? Lindinho? Lindinho. Né? Cerca de 20 pais compareceram. Né? Concorda com o numeral. Compareceram. Claro que devem existir, né? O verbo existir concorda sempre com a coisa existente. Aí o auxiliar dele se flexiona. Devem existir boas razões. Fomos nós que, concorda com o antecedente, fizemos. Fomos nós, fomos nós, quem, fez ou fizemos. Com quem? O verbo fica no singular ou concorda com o antecedente. Fui eu que fiz. Concorda com o antecedente. Fui eu quem fez ou então fiz. Quando é o quem? Menos de 10 professores assinam ou assinaram a solicitação. E para fechar, a maioria dos presentes à reunião, pode concordar com a maioria ou com presentes? Concordam ou concorda? Concorda, concorda com a maioria e concordam, concorda com o presente. Meus amados, não tenho mais tempo. Vou ficando por aqui e a gente se encontra em outra oportunidade para falar da nossa querida língua portuguesa. Fui. Fui. Meus amados, não tenho mais tempo.